Salve galera, bem vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu trago um unboxing desse teclado ele é um teclado X-Bone que é o BKG35, ele tem aqui 3 cores de iluminação, teclado que tem aquelas teclas de atalho e tudo bonitinho, só que o diferencial dele é que ele é retroiluminado, ele tem aqui 3 cores diferentes de iluminação a parte de trás contém a mesma parte da frente, então não é muito interessante a gente ver e vocês querem ver o teclado, eu acredito que vocês estão aqui porque querem ver o teclado é um teclado gamer e vocês querem ver ele, não pera, aqui não está o meu teclado eu já fiz aqui a instalação dele, como vocês podem estar vendo, ele está aí bonitão, já com a retroiluminação ativada tudo bonitinho e esse é um teclado que, cara, me surpreendeu em todos os aspectos eu tenho aqui a função, o botão função e esse CL que ele troca aqui os LEDs, eu tenho esse azul e também o roxo, rosa, bem bonito esse daqui, eu particularmente gosto mais desse daqui e do azul, o azul ele tem um tom bem forte assim também, e não cansa muito a vista e como eu falei para vocês, ele tem aqui também as teclas de atalho, que é as teclas de cima onde tem o volume menos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar ali, o volume mais e isso daqui faz todo o diferencial na hora que você está jogando, ou até mesmo acontece algum tipo de app tem que pausar alguma coisa, esse daqui é o botão home, que abre todo, que abre aqui o navegador esse daqui é o player de música, só que eu acredito que eu não tenha instalado ele, né esse daqui eu não lembro o que faz, mas ele abre uma nova janela, isso daí então galera, é um videozinho bem rápido para mostrar para vocês as características desse teclado aqui do BK o BK G35, e está aí, muito bonito, um teclado que eu gostei bastante para games ele é muito bom mesmo, as teclas bem macias, você apertou e ele já corresponde não tem nenhum delay nem nada, é muito bom, é um teclado game que eu recomendo aí então, é um videozinho bem rápido, só para mostrar para vocês esse teclado ele saiu R$75, só que eu não comprei só o teclado eu comprei esse mouse também, que eu vou fazer o review dele, qual coisa que já tiver feito vocês conferem aí no iCard, e os dois saiu por R$75 como era de um morador aqui próximo, eu fui buscar, então, frete inexistente então galera, espero que vocês tenham gostado do video, valeu e fui até o próximo video com mais novidades